Música Fala ai rapaziada, beleza? Aqui ta falando é o Stroyter e sejam muito bem vindos ai a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui eu apresento a vocês ai mais um vídeo review Dessa vez ai é o vídeo review da Katana de Ouro que muita gente cara, muita gente mesmo viu me pedindo ai E eu pensei, ah mano como faz tempo que eu fiz um vídeo review eu vou fazer ai Então eu já quero agradecer aqui ao Tutarana, eu não sei se é Taturana ou Tutarana mano Mas vale, o João, pronto, obrigado ai João por ter me prestado a conta E eu quero pedir desculpa aqui ao Lucas que foi um cara ai que ele prometeu que ia me prestar a conta Só que Lucas mano, eu entrei em contato com você pelo Facebook e você faz 5 dias e você não me respondeu mano Então eu tinha que fazer o vídeo review dela, mas me desculpa ai carinho salve pra você mano Mas chega de enrolar aqui mano, vamos começar aqui já falando do dano pra depois eu falar do resto, beleza? Vamos falar aqui, o Slash dela na cabeça você tira 81, no estômago tira 48, no peito tira 48, nos braços tira 40, nas pernas 32 e nos pés 32 O stab dela que é o direito, que é o mais forte, é 100 em todas as partes do corpo De começo aqui vocês podem ver que é um dano bem semelhante ai ao taco cromado E mano, ela tem tudo de semelhante com o taco, ao longo do review ai eu vou falando Mas vamos falar aqui como é que ela pode ser adquirida mano Ela pra vocês, vocês já perceberam que ela é uma arma de evento E ela até agora no crossfire só pode ser adquirida de duas maneiras Foi quando lançaram a atualização dragão que veio a Zaka Vip E se você adquirisse alguma da Zaka Vip, você conseguia ela por 90 dias como um brinde E ela veio também na roda da fortuna desse mês, no mês de setembro, por 30 dias Então o cara que ganhou ai mano, você não ganhou nada mano Não, tudo isso mano, depende do cara se gosta ou não Mas isso aqui eu vou falar mais pra frente Vamos falar ai do costume dela cara, isso ai foi o que eu sofri pra caramba mano Pra pegar essas cenas ai cara, eu sofri bastante Porque eu tive que acostumar com ela pra não fazer um negócio feio E ainda ficou feio mano Mas, mano, de todas as armas brancas que eu joguei e que eu já fiz vídeo review Essa foi a mais difícil de acostumar cara Sério, a katana foi, a katana gold foi a mais difícil de se acostumar É, eu falava, eu falei no vídeo review do taco que ele era, era uma arma meio mongol Mano, mongol é a katana mano Mas de boa É, vamos falando aqui, vamos continuando É, eu queria, muita galera também pergunta sobre como é que eu devo jogar a astroiter O modo de jogo Cara, o modo de jogo que eu indicaria com a katana É no caso do stab, que é o direito, que é o mais forte Como vocês podem ver, tem 100 em todas as partes do corpo E cara, é, ele é o ponto forte da katana Você pode ver mano, que o slash é fraco O cara quando tá, é, o slash é fraco e lento E mano, é o único que resta mano, é o stab, que é o direito Então cara, se você for jogar, não pense duas vezes Cara, vá de stab, porque onde pegar o direito mano Se o adversário já era Tranquilo? É, cara, outra coisa aí É a classificação dela entre as armas Mano, pra mim, na minha opinião Lembrando, essa é a minha opinião Eu boto ela com certeza na última arma Mano, eu nunca joguei com arma tão ruim Mano, eu tava jogando Tem hora que eu tava pegando as cenas Eu falava assim, mano, eu queria tá de faquinha aqui Porque cara, sério A faquinha, eu achei melhor do que a katana Pelo fato que ela é mais ágil Eu não sou um cara que gosta de arma lenta Que nem a katana Eu gosto de um negócio, um bagulho ágil Então cara, a katana foi a Eu acho que das armas que eu joguei Foi a pior, mano Porque isso aí, isso aí também Depende muito do estilo de jogo Do seu estilo de jogo Se você é aquele cara que gosta muito De pegar os caras de longe Se você não liga pra tá correndo muito Não gosta de ruxar Você quer mais força A katana, mano, cai bem treininho em você Agora se é um cara que quer ruxar Quer ter agilidade Cara, sai Tira a katana na sua vida Beleza? Mano, esse aí Eu acho que é a minha opinião aí Tem o design dela também Que é um design Um bagulho bem bonito, né? É um negócio de ouro Mano, eu acho que Dela só o que eu gostei Foi o design aí Qualquer arma de ouro aí Eu acho massa Mas dela, cara Dela só o que eu gostei Foi o design E pá Beleza? Esse aí foi o vídeo review da katana, galera Espero aí que vocês tenham gostado Muito obrigado a você que me acompanhou aí até agora Se você aí que é expert nesse assunto Se eu esqueci de alguma coisa aqui, cara Eu não sou computador pra lembrar de tudo Então coloque aí nos comentários O que é que eu esqueci Você me ajuda e eu fico sabendo E se você gostou Não se esqueça aí do seu like Eu tô com uma meta agora De 200 likes Vamos ver Eu aumentei a meta aí Vamos ver se a gente consegue chegar a 200 likes Pra você me ajudar aí, mano Clica aí, mano Não vai gastar nem 3 segundos na tua vida E é de graça, cara Beleza? Então se você gostou mais ainda Adicione esses vídeos aos seus favoritos Se você é novo Se inscreve aí no canal Cara, que vai ter outros vídeos reviews Gameplays e várias coisas Se quiser conversar comigo Ou bater um papo Minhas redes sociais estão na descrição Que no caso é o Twitter E o Facebook E é isso aí, galera Obrigado pela atenção de vocês aí Até agora Falou Um abraço E até mais Beijo Música Amém. Amém.